A Romaria ao Santuário de Ocesano de Nossa Senhora da Salete celebra 60 anos. A comunidade se prepara com meses de antecedência para receber os milhares de romeiros que participam do dia de oração e recorimento, estimando-se o público deste ano em mais de 15 mil romeiros. Rafael Camargo Schmidt participa todos os anos e conhece bem a história do Santuário do Rio Elias. Sua família é uma das pioneiras do sudoeste do Paraná. A paróquia nossa aqui, pelo que eu sei, é ligada aos saletinos. Tinha uma tradição muito forte dos saletinos com relação à agricultura. Renascença é um município eminentemente agrícola. Então, quando essa leva de colonos italianos veio para cá em 1900, a partir de 1950, que foi o período que começou a colonização efetiva de Renascença, eles trouxeram a devoção à Nossa Senhora da Salete. Este ano, o Santuário do Rio Elias, Nossa Senhora da Salete, celebra 60 anos da Romaria. Trabalho que é realizado com os voluntários da comunidade que mantêm o santuário. E aqui, milhares de romeiros, todos os anos, vêm para agradecer e pedir novas graças. Enriqueta Zanotto, de Pato Branco, participa há muitos anos da Romaria, agradecendo a Deus pela saúde e pela vida. A Santa Missa ao ar livre foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Herut. Há um apreço muito grande ao título de Nossa Senhora da Salete. E os migrantes vindo para cá trouxeram também as suas devoções, entre outras devoções marianas, uma delas, Nossa Senhora da Salete. Acredito que ela está muito vinculada também à história das famílias, à história também de conquistas, às vezes de pecado. Há uma identificação muito grande, como nós a chamamos de reconciliadora dos pecadores. Os 60 anos da Romaria de Nossa Senhora da Salete, no rio Elias, a torna uma das mais tradicionais do Paraná. Para a comunidade, um dia especial que só é possível pela união de todos os voluntários que trabalham para acolher os romeiros. Sem dúvida nenhuma, um marco histórico para o sudoeste do Paraná, essa devoção de fé através da Mãe de Jesus, aqui em Nossa Senhora da Salete.